É, meus amigos, já temos confronto de Copa do Brasil, a terceira fase de Fortaleza enfrenta o Vasco da Gama, um gigante do Campeonato Brasileiro, um time de Série A, um time que tá no mesmo ali, buscando os mesmos objetivos, se tratando de Campeonato Brasileiro pra isso, mas a gente tá aí buscando, vamos buscar essa classificação. Um confronto pesado, difícil, que deve acontecer ali entre o dia 1º de maio e a volta do dia 22, não se sabe se vai ser Castelão, que acabou de sortear, ainda vai ter todas essas divisões, depois eu falo mais, mas não sabe se vai ser Castelão, Maracanã, Maracanã, Castelão, eu sei que o Fortaleza enfrenta o Vasco da Gama na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, gostaram? Eu confesso que tinha time melhor pra gente buscar aí, mas não foi um dos piores não, tá bom. Confronto de Série A, um confronto que o Fortaleza vai ter que ser muito inteligente, o Vasco tem um bom time, e vamos ver, agora é o Leão lá pra maio, lá no finalzinho, hoje tem jogo, mas já pensando em maio, o Fortaleza enfrenta esse Vasco, se Deus quiser, a gente passa e chega nas oitavas de final, mas é um confronto difícil, é um confronto pegado, é um confronto que o Fortaleza vai precisar ser muito inteligente, até pra questão da logística, pra você não esquecer, ele tá ali, o jogo de volta, na meiucazinha do jogo do Potossi, viu, do jogo do Potossi. E já é dia 1º de maio agora, né, semana na outra, a ida, se vai no Castelão ou no Rio, pra mim é melhor ser no Castelão, melhor que seja no Castelão, e que a gente vai, a volta seja via Rio, porque a logística lá naquele momento vai tá melhor, tá bom? É isso, deixa o like, inscreva no canal, rapidão pra passar só pra avisar vocês, e hoje tem jogo, hoje tem Cruzeiro, vamos juntos buscar essa vitória. Tchau!